Boa noite, bem-vindos ao canal Osses. E vamos direto ao assunto, depois que vocês deixarem o like e compartilhar esse vídeo, prestem atenção, é sobre o Brasil dessa vez, não é lá do outro lado do mundo não, é aqui. E é real. Primeiramente uma informação rápida sobre os terremotos que vêm ocorrendo na região do Brasil. Três terremotos que vocês veem aí no Sergipe, na verdade dois no Sergipe e um na Bahia, praticamente formando uma linha. Hoje, Moita Bonita, no Sergipe, o último tremor registrado, ocorreu no dia 19 do 1, com uma magnitude de 1.58. Também teve terremotos, inclusive, em Goiás, em Minasul, no dia 17 também, agora de janeiro. E teve esses três eventos que surgem na tela aí no Sergipe, dois no Sergipe e um na Bahia. Mas esse não é o motivo do vídeo. O motivo desse vídeo é sobre um alerta de emergência, um plano de contingência que está acontecendo em Maceió, lá em Alagoas. Algo incrível está acontecendo. Fissuras têm surgido na terra, não visível, mas causando pavor na população. Vou mostrar para vocês a imagem que mostra o bairro Pinheiro, onde está sendo agora investigado pelo Serviço Geológico Brasileiro sobre uma possível catástrofe que possa ocorrer no bairro. Essa informação foi passada pelo meu amigo aqui, deixa eu dar o nome dele para não esquecer antes, Eduardo, né, DS, que me fez perguntas sobre falhas geológicas. Foi investigado também por Gislaine Lauer, que me passou mais algumas informações. Então, o Serviço Geológico do Brasil pediu esclarecimentos a Braskem, uma empresa que explora sal na área, depois do surgimento, né, de fissuras no solo e imóveis em Maceió. Há mais de quatro décadas vêm sendo explorados esses poços de jazidas gigantescas de sal gema em Alagoas. A multinacional negou segunda-feira que as atividades de mineração possam ter provocado fenômeno. E no bairro, próxima região de Lagoa do Mundau, onde uma grande concentração de pontos de extração no subsolo, e vocês notam isso por esses números, essas bolinhas vermelhas com um M seguido de um número, são os poços de escavação e exploração do sal dessa empresa Braskem na região. Apesar de tudo, não existe provas ainda que provem que a Braskem seja responsável por isso. Mas, independente do fato, nós temos também várias zonas que foram identificadas como de risco, já para serem avaliadas e já está sendo feita uma declaração de emergência na região. E existe o Placom, um plano de contingência que está sendo instaurado na região. Existe medo que essa área que vocês estão vendo aí, que não se resume só a isso, vou mostrar aqui, cadê a primeira imagem, essa área todinha circulada em amarelo, possa se estender ainda mais, porque as fissuras, as explorações, vão além da zona pontilhada de amarelo. Em prol disso, nós determinamos também que existem falhas geológicas que de repente tenham surgido lá, né? Seguido por várias linhas, que são as fissuras que estão surgindo, onde tem maior número de fissuras na região, se especula muitas coisas em torno disso. Mas o diferencial é que após a apresentação do plano de contingência de proteção à defesa civil, o famoso Placom, no bairro Pinheiro, realizado no dia 18, ontem, no Palácio do Governo do Estado, as informações do plano estarão disponíveis. E eu vou deixar um link na descrição aí pra vocês, eu tô tentando te botar minha cara aqui de volta, vou deixar um link pra vocês verem o plano de defesa e a área que abrange tudo isso, que não é pouquinho não. Algo acontece então em Maceió, agora, em Alagoas, e a zona de risco é gigantesca. Se resume o total disso, deixa eu ver aqui, existe uma estimativa de o medo dessa população de 20.099 habitantes estarem em riscos. Em riscos não, eles estão em riscos mesmo, os risquinhos lá que estão marcando o lugar. Mas são locais que estão, todas essas pessoas residem nessa área de perigo. Não esqueçam, na descrição desse vídeo tem o Placom de Maceió, o plano de contingência, com todos os detalhes de como vai funcionar, inclusive de área de fuga, né, e áreas de maior risco. Rotas de fugas já determinadas em mapa pras pessoas se localizarem. Zonas de maior risco. Ou seja, se teme algo grande na região. Se tu mora lá, por favor, fotografe. Passe a informação direto pro e-mail que tá na descrição do vídeo também. Se tu não mora lá e tem parentes, compartilha essa informação. Lembrando, o link dessa informação total está na descrição do vídeo, com o plano de contingência completo com os mapas de rotas de fuga. Pode ser de uso muito emergencial, né, essa situação. Pode ser muito importante que as pessoas tenham acesso lá em Alagoas sobre essa situação. E é muito bom o Brasil ficar sabendo disso, pois os terremotos e esse tipo de problema pode ocorrer em qualquer região, né, dependendo de situações e tal. O Serviço Geológico está examinando a região e tentando determinar a causa. A empresa Braskem, como trabalha com geologia, porque eles trabalham com escavações, eles dizem que seguem todas as regras. Mas vai saber, também tem um lago gigante ali na volta, que pode ter algum evento relacionado com águas. E nós temos que... Agora acabou tudo. Temos que ficar atentos às chuvas nessa região, porque é perigoso se chover agora nesta área, né. A terra pode estar se acomodando nessas fissuras. Obrigado a Wagner que se inscreveu agora, eu não estava olhando para a tela. Não, muito obrigado por se inscrever no canal, já deixa o like, compartilha esse vídeo e fiquem ligados. É um caso sério no Brasil e é algo para nós começarmos a ver também aqui. Se chover, o bicho pode ficar preto lá. Então, o pessoal de Alagoas, Maceió, principalmente do bairro Pinheiro, que é a zona de risco, fiquem ligados, fiquem atentos e sigam o que está no link. Isso é um plano para poder manter todos seguros. E o resto a gente tem que esperar para ver o que acontece. Até depois. E o resto a gente tem que esperar para ver o que acontece.